Bom, começamos falando aí do futebol, onde o Miss Esporte Clube está perto da Copa do Brasil 2019. Na manhã de ontem, o Alvinegro venceu o Dom Bosco de virada no primeiro confronto decisivo da Copa Federação. Veja como foi. Boa presença de público à torcida Boca Suja na primeira final da Copa FMF. Miss Dom Bosco, clássico vovô na Arena Pantanal. E aí a torcida Dom Bosquina. E foi a equipe do Dom Bosco, o Leão, que saiu na frente neste chute de fora da área. O Borrinho, o Artilheiro e a Zaga ajudaram. No cantinho esquerdo, por baixo do goleiro, Paulo Henrique, 1x0, Dom Bosco. O Bisto chegou ao empate apenas dois minutos depois. Este cruzamento na área e Bruno de cabeça. Deixa tudo igual, confira aí. Goleirão saiu mal. Bruno conferiu, 1x1 no clássico. No segundo tempo, o Bisto foi para cima e conseguiu a virada. Confira, jogada individual pela esquerda. Limpa o goleiro, Renan, o golaço. Fazendo o gol da vitória do Bisto, o placar final. Bisto 2, Dom Bosco 1 no clássico vovô da Arena. Nós sabemos que o horário não ia beneficiar nenhuma das duas equipes. Mesmo assim, nós vimos um jogo movimentado, com parte a parte de ambas as equipes. Nós tivemos a oportunidade, a chance de empatar duas vezes a partida. Fomos infelizes, não tivemos essa competência. Mas é levantar a cabeça, focar um pouquinho mais em duas ou três coisas aí. E estar preparado já para terça-feira, segundo round. Uma equipe qualificadíssima, que é o Dom Bosco. Um grande trabalho de longo prazo. Está tudo em aberto. Pezinho no chão, humildade e dedicação. É só recuperar. É um tempo muito curto. Você jogar 10 horas da manhã e depois jogar terça-feira à noite. Não é correto fazer isso com um atleta de 20 a 23 anos. Mas vamos cumprir o regulamento, vamos fazer. Nada ganha. Pezinho no chão, humildade. Tem uma batalha ainda terça-feira para disputar. Tchau. Tchau.